É a pérola videoclíptica de hoje. Se liguem no que vocês vão ver, porque na verdade eu nem precisava entrar na frente de tão engraçado que é essa porcaria. Mas eu vou com essa minha cara de palhaço pra ficar mais ainda. Vocês vão ver só Psicato 5 com Twiggy Twiggy. Reparem nisso aqui, isso é o máximo. Esse aqui já vai embora, ó lá. É seguro japonês. Só tem japonês doido essa porra aqui, vai vendo. Para, para, volta ali, volta ali, volta ali. Aí, para, para aí. Cadê o pé de pano? Aqui, ó. Olha isso daqui. Não, pra cá. O cara tá tipo de sapato, mocassim, meia branca, puxada até a canela e bermuda. Se ele não fosse japonês, o cara tava fazendo churrasco, no mínimo. Não, pelo amor de Deus. Não, para. Volta, volta do comecinho disso aqui. Meu, aí, aí tá bom, aí tá bom. Olhe, olhe esse japonês. Não, putz, eu vou sair da frente. Olha, solta. É o máximo, é o máximo. É o máximo. Para aqui, para aqui, para, para. Repara, esse aqui, esse da camiseta de estrada, o cara quase sempre erra a coreografia. O outro, esse aqui, que é o... Ele é o mais concentrado, ele tá sempre olhando assim e vendo a coreografia. Agora, repara só. Esse cara aqui, ele vai andando pra frente e ele tá muito concentrado pra não errar. E chegando ali, ele quase baba, cara. Ele tá assim, ó. Prestando atenção, repara, ele tá quase babando. Olá, olá, olá. Volta, 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 volta. Volta, volta desde o começo isso, pelo amor de Deus. Isso, solta. Pode soltar. Volta que eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. Isso, eu não tenho palavras que falem por essa cena. Eu quero ver isso de novo, aí. Pode soltar, pelo amor de Deus. Ok, agora para aqui, para aqui, para aqui. Olhem só, tem uma figura, esse cara aqui, meu. Puta cara de figurante do Godzilla. Olha só, o cara fica... Ele fica assistindo o clipe inteiro da porta. Ou ele é um tarado, sei lá o quê. Ou ele tá perdido, ou ele é o dono da academia. Mas repara, ele tá sempre aqui na porta com essa cara, assim. O cara tem o maior questão, assim, pra frente. E agora volta no comecinho dessa que você vai ver só o empolgadão lá e saiu. Ele despiroca, ele é o único que dança, olha lá. Solta. Olha o cara despirocou. O outro dormiu, ó. Esse aqui dormiu. Ah... Volta, 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 volta um pouquinho. Olha, aí, olha isso, assim, assim, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí, aí tá bom. Ó, o cara, ele sai da frente, aí ele fica olhando. O cara assim, ó. Aí ele sai e fica olhando. O cara deu o maior queixão, mano. Olha lá. O cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Eu quero saber o que leva um japonês a usar gravata, camisa, calça jeans, tipo semi-bag, mocassins. Esse chapéu de Daniel Boom, cara. Qual que é? O cara tem um guaxininho amarrado na cabeça, fala sério. E dança muito, o cara dança muito, olha lá. Para aqui, para aqui e volta mais um pouquinho pra mim, pelo amor de Deus. Volta, 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 volta. Aí tá bom, aí tá bom. Reparem uma coisa. Olha quem tá na porta. É o figurante do Godzilla. O cara não vai sair da porta. E agora reparem no empolgadão, no figura. Ele sabe que tá sendo filmado e tal, né? Então reparem, ele tá lá. Aí ele fica olhando, ele fica olhando de canto, ó. Primeiro ele olha pra câmera e depois ele olha pra esse outro aqui pra ver se já tá na hora de sair no twistzinho deles. Quer ver? Repara só ele dando uma zoeada. Olhou pra câmera, olhou pro cara. E saiu antes. Ele olhou, olhou e saiu antes, cara. Meu, fala ser, fala ser, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Aí, cara. Meu, não é à toa que o cara é japonês. Você já viram japonês sem uma máquina fotográfica na vida? Nunca, cara. Sempre que você vê alguém assim... É japonês turista, no mínimo, cara. O cara com a câmera assim... Na boa que ele, como um bom japonês ou um boninho e tal, ele tinha que pôr um take com a máquina fotográfica, naturalmente. Essa mina é a musa. Olha o corpão dela de musa. Volta, 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 volta. Volta na viradinha dela. Olha aí, aí, aí. É a Carla Pérez, olha isso. Que bumbuzão. Não, para, 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 velho. De novo, volta, volta no começo aqui. Esse cara, meu, ele é tipo o coelhinho do Duracell, cara. Ele nunca tá satisfeito. Ele sempre tem que ser o primeiro a sair. Meu, tá todo mundo ainda parado lá, e o cara já tá... Meu, o cara é insaciável, repara. Fora o que ele é engraçado, né? Olha a cara desse sujeito. Não, isso é o máximo, isso é o máximo. Volta, volta, volta pra mim. Volta pra mim. Olha esse passinho do cara novo. Pode soltar. O cara assim, ó. Solta, solta. Olha lá. Nossa, apavorou. Olha o cara de maracas, fala sério. Carmen Miranda. Pô, isso é muito... Não, de sério, volta, volta. Pelo amor de Deus. Volta isso aqui. E só solta de novo. Eu só quero ver de novo. Por favor. Olha, cara, é muito engraçado. Solta. Olá, olá, olá. O cara deu um topo no óculos.